O e-commerce passou por um boom e atraiu um grande número de clientes. Mas quais são as preferências desses novos clientes na hora de consumir? Descubra agora no Cashless. E um dos grandes desafios também é a gente entender como é que as pequenas empresas vão estar inseridas nesse processo do e-commerce. Primeiro, quais são os desafios? Primeiro, você precisa entender um pouquinho como o consumidor espera da experiência dele com o app ser algo positivo, ter uma experiência em que ele vai estar encontrando o produto dele da forma como ele acha interessante, com os meios de pagamento que ele julga relevantes. Então, ter uma experiência de usuário boa, esse é um desafio. Além disso, você tem uma série de novas tecnologias sendo adotadas, aplicadas ao processo de compra. Então, você vê reconhecimento de voz, o que a gente fala muito aqui, que é o buy now, pay later, justamente a possibilidade de você ter uma retirada física, como a gente falou, que é importante para consumidores de uma maneira em geral. Então, as pequenas têm esses desafios e você tem entusiastas de pequenas e médias empresas que vêm especificamente do mundo digital. Então, é bom a gente olhar lá para fora para ver se as pequenas e médias estão conseguindo atingir esse nível de satisfação. E parece que sim, em alguns lugares sim. A nossa referência maior, que é a Índia, você já vê, por exemplo, as pequenas e médias empresas adotando carteiras digitais. Isso já aceita esse movimento de aceitar pagamento via carteira digital e é algo que já está praticamente universalizado lá. Todos os comerciantes aceitam, enquanto você vê os Estados Unidos e Inglaterra um pouco atrás, as pequenas e médias, sem ofertar, sem um foco específico de poder fazer isso. Então, a gente vê esse movimento de começar a adotar medidas extras para poder ser mais competitivo no online. Esse é um fluxo. Naturalmente, as empresas maiores vão ter isso, mas as pequenas empresas têm também as opções de operar via marketplace, que é algo que é bastante desenvolvido aqui no Brasil. Mas vendo o cenário lá de fora e vendo os exemplos que a gente poder ver, sobretudo de lugares mais digitalizados, porque a gente está indo também nesse caminho de uma forma bem assertiva nos últimos anos, a gente vê que as pequenas e médias estão começando a entender o que são os gargalos para elas poderem entrar e começar a adequar a experiência e pagamento dentro dessa experiência como uma forma de se transformar numa opção bastante competitiva para os consumidores. Mas ela precisa galgar essas etapas, ultrapassar esses movimentos para poder ser tão ou mais atrativo do que as outras empresas que já estão em patamares maiores. Inclusive, até você falou isso, eu tinha esquecido de mencionar, mas dois dos padrões de comportamento de consumidor talvez estejam mais ao alcance da pequena empresa, que tem várias dificuldades, várias barreiras para adotar certas medidas, é que tanto nos Estados Unidos quanto nos Reino Unido, e se a gente olhar no Brasil também, quando existe um padrão de que encontrar um leque de formas de pagamento maior aumenta muito a chance de conversão de compra. A usabilidade do site, assim, muitas pessoas, existe um padrão de que a pessoa demanda certas características, né? Ela quer que tenha cashback, quer que tenha modalidade tal de entrega, não sei o quê. Mas os sites não são feitos de uma forma que o consumidor entenda que aquilo é uma possibilidade. Também nos três países. Então, o Reino Unido, por exemplo, assim, são 32% de perda nesse gap de conhecimento, assim, do que é oferecido. Então, a gente repara que essas duas, assim, tem algumas coisas que são mais difíceis das pequenas empresas aderirem, mas aceitar mais meios de pagamento, melhorar ali a usabilidade, as informações, podem ser alguns mais fáceis de começar. E esse é um cenário, né, do que mudou, né, no e-commerce, do que é o padrão do e-commerce, desde que a pandemia forçou esse movimento de digitalização. É preciso acompanhar também se esses padrões vão se estabilizar, se vai continuar crescendo, ou se vai parar de crescer, né, se vai atingir um platô. Isso ainda não aconteceu, mas se acontecer, a gente vai saber, porque a gente vai continuar acompanhando. E aí, vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica aí, gente. Tchau, tchau.